Quem procurar salvar a vida vai perdê-la, e quem a perder vai salvá-la. Senhor, eu não quero conservar uma vida medíocre, marcada pela indiferença e o desamor. A experiência me ensinou que querer salvar esse tipo de vida é caminho de derrota, de fracasso. Perder esse modo de viver é, na verdade, ganhar. É uma perda necessária, visando um bem maior, que é a vida que vem de ti. Amém. Amém.